Ministro do Transporte e na Comunicação do Profissional Saúde, quinta-feira, visita, fatem, vacinação, Irasuco, Builô, Arreia, Aba, Ana, Sua Administrativo, Sua. Ministro do Transporte e na Comunicação, José Agostino Ratetan, visita, divulga, informação, para a comunidade que participa no processo de vacinação AstraZeneca, Rosé Novartis. O objetivo principal é compartilhar, divulgar informações, credíveis, justas, de parte do governo, sobre o surto de Covid-19. Informações falsas durante a divulga, são as mídias sociais, que são as populações. A comunidade que participa prontos sem vacina, não é a modo de combater o Covid-19. Eu soube o CARI, o que é? Eu soube o governo que participa pela comunidade que participa do governo, Comunicação do governo, com фonoma a comunidade que participa do governo. Eu soube o governo que participa do governo, de você, ou seja o governo de Francia, não é um governo de seleção. Eu soube o governo que participa para o governo de França, com futebol, de 2016, e trecuta-se a consumir o governo de França. Bem, a comunidade de nossa vacina vai dar toda hora. A comunidade de nossa vacina vai dar toda hora. A comunidade de nossa vacina vai dar toda hora.